Me toca bastante. Há um contraste com os outros que têm preto, mas de qualquer modo acho que comparativamente uns com os outros eles são como momentos da vida e fazem parte do meu eu e da minha maneira de ser e da minha maneira de pintar. E da minha maneira de pintar, que é emocional e como tal eu acho que eu pinto, muitas vezes digo, como é que tu pintas? Perguntam-me com as janelas da aula. E da minha maneira de pintar. E da minha maneira de pintar.